Chegou a hora do Giro Cultural e Sara Cristine vem falar agora sobre a oficina de Luiz Lois. Boa tarde, Sara. Oi, Lucas. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Diversidade. Hoje eu vim trazer uma dica de oficina. É o curso introdutório de Mímica Total e Teatro Físico com o mestre Luiz Lois. São quatro aulas que ensinam os fundamentos do método da Mímica Total e do Teatro Físico. As aulas vão de 24 a 27 de outubro e tem como objetivo ensinar os fundamentos técnicos da Mímica Clássica, Moderna e Contemporânea. O horário das aulas é de 8 às 9 e 15 da noite e tem como título Corpo Teatro, a presença dilatada do corpo superarticulado, o cenário da imaginação, as técnicas de ilusão, a liberdade de ser autor e obra, criador e criação e a formação do artista criador. Crie suas oportunidades. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de participação e também um diário de bordo do mestre em formato PDF. Se você se interessou, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e fazer sua inscrição através do formulário. O curso é gratuito e vale super a pena. Volto com você aí no estúdio.